Olá amigos, falamos aqui da cidade de Cambé, aqui na rua Carlos Sauad, ao vivo, olha só, muitas atrações pra você aqui nesse encontro bacana. Olá amigos, estamos chegando com muita alegria pra você aqui direto da cidade de Cambé, na rua Carlos Sauad, aqui na entrada da vizinha cidade de Londrina, nesta festa maravilhosa que é o dia da bondade. Gente, venha pra cá, faça o seu ato de solidariedade, não dói luxo nem lixo, dói aquilo que você sente no coração que de repente uma pessoa está precisando. E aqui em Cambé, olha o detalhe, estamos precisando de mais alimentos, viu? É, mais alimentos. Então, você que tem aí seu alimento não perecível na sua casa, venha pra cá, aqui na Carlos Sauad, aqui no Super Mufato da cidade de Cambé. A gente pode observar aqui, né Alex, ó, muita gente preparando todo o material que já foi doado, enfim, você pode também comparecer aqui no Super Mufato da Carlos Sauad, na entrada de Cambé. Aqui você vai ter corte de cabelo, cama elástica, doação de animais, educação no trânsito, prevenção, né, você vai medir a pressão, viu meu filho? Serviços de saúde, orientação para o primeiro emprego, maquiagem, penteado, orientação para apresentação pessoal, atividades recreativas, contação de história, tem brindes também pra você. Aproveita, ó, tem show também, tem duplas cantando aqui, é só você vir pra cá, mas você vindo pra cá, você também já traz a sua doação. São vários voluntários aqui. Deixa eu conversar aqui com o apóstolo Edilson, que é da Igreja Moriá. Ô, Edilson, como é que tá aí a solidariedade desse pessoal, o pessoal tá colaborando. Edilson, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Evandro, boa tarde aos telespectadores. A festa tá muito bonita, muito abençoada mesmo, eu quero agradecer a todos que estão participando. E a gente tá precisando agora, né, até o finalzinho da festa, de doação de alimentos, né, roupa bastante, a gente recebeu bastante. E agora, você que tá aí assistindo e tá, de repente, pensando, será que vem, será que não vem, dá tempo ainda, né? Dá tempo, dá tempo, até se engorda, dá tempo, né? Trazer os alimentos, trazer os alimentos, a gente tá precisando de alimentos, são muitas instituições que precisam de alimento. Então, se você tá em casa e tá pensando, será que vou, será que não vou, vem pra cá, a festa tá uma benção, tá muito legal. Muita gente já passou por aqui, só tá faltando você. Opa, obrigado pelo convite, então, e aí que o pessoal vem pra cá, né, pastor? Com certeza, a gente tá esperando vocês aqui, até pra dar um abraço em vocês também, um abraço da solidariedade. Obrigado, pastor Edilson. É, conosco, e olha só, tem muita gente aqui trabalhando, como por exemplo aqui o Zé Carlos. Ah, Zé Carlos. Ô, Zé Carlos, tá tudo bem, velho? Graças a Deus, nós estamos aqui empenhados, o grupo inteiro, a comunidade Nação Forte, ela vem trabalhando com 59 voluntários, desde manhã e até o final da festa. Convidamos a todas as pessoas que estão aí trazendo os alimentos, trazendo as roupas, que venha, não fique titubeando em dois pensamentos, venha, traga a sua doação. E nós sempre falamos, né, e aquele slogan que sempre é comentado durante toda a campanha, não traga luxo, mas também não traga lixo. Traga aquilo que você usaria pra sua casa, pra sua família, traga, porque tem muitas pessoas precisando dessa ajuda, e nós contamos com vocês. Obrigado, Zé Carlos, pois é, é gente como essa gente, que a gente precisa que você venha pra cá. Por exemplo, aqui ó, pastor Wendel, pastor Wendel, pastor Wendel, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que tá aí, o pessoal tá vindo fazer a doação, como é que tá? Nós convocamos o senhor da nossa igreja pra estar aqui, convoco você que esteja assistindo, venha participar, venha ajudar-nos com as doações dos alimentos, com as roupas, esperamos a sua presença. Venha participar dessa alegria, desse reino de Deus, nesse lugar. Ok, obrigado pastor Wendel, falando conosco aqui da cidade de Cambé, então eu também faço o convite pra você, não doe lixo nem luxo. Pega aquilo que você tá lá no guarda-roupa, tá lá no seu armário, tá sobrando lá um cadinho de arroz, um cadinho de feijão, um macarrãozinho, traga aqui na rua Carlos Salat, aqui ó, ao lado do Super Mufato, na entrada da cidade de Cambé. E falando em doações, tô aqui com a Ana Paula, do Provopar. Ana Paula, graças a Deus aí, uma solidariedade muito grande por parte aqui do cambense, né? Sim, o povo de Cambé é um povo muito bom, muito solidário, mais uma vez ele tá nos ajudando. Já estamos atingindo uma quantidade de quase 16 mil peças, né? Também com 2,5 toneladas de alimentos, mas a gente precisa de mais ajuda. Quem não pôde ajudar ainda, pode vir, que nós estaremos aqui até 5 da tarde. Agora, Ana Paula, hoje é um dia especial, né? Com muitas doações, chegando aqui, graças a Deus. Mas também, amanhã é outro dia e o Provopar continua com essa campanha, né? Porque o friozinho tá chegando aí, né minha filha? Sim, a gente tá ajudando várias entidades, essas entidades estão realizando campanhas também por parte deles. Então, quem não pôde ajudar hoje, tem as entidades pra estar ajudando, mas hoje é um dia especial, como você falou. É um dia que você consegue vir aqui, concentrar todas as doações e facilitar pra gente o nosso trabalho. Obrigado, Aninha. Um abraço, parabéns pelo belo trabalho. E olha só, a festa continua aqui na rua Carlos Salad, aqui no Super Mufato, aqui bem do lado da avenida mesmo. Você pode chegar, tem estacionamento legal pra você, tem segurança, tem um monte de atração pra você aqui em Cambé.